E olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou o policiamento na fronteira com o Paraguai. A medida foi tomada após a fuga de 75 presos de uma penitenciária que fica na fronteira com o país vizinho. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é Selma Dias, que também está no Palácio do Planalto. Selma, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, pra todo mundo. Olha, a fronteira do Brasil com o Paraguai não está fechada, é bom a gente fazer esse alerta, mas o Ministério da Justiça reforçou o policiamento, como você disse, com helicópteros e também barreiras por conta da fuga desses 75 presos que estavam numa penitenciária paraguaia. São 40 brasileiros e 35 paraguaios, a maioria do PCC, e até agora apenas um deles foi recapturado. As autoridades suspeitam que eles tenham usado um túnel pra realizar essa fuga e também que tenham contado com a ajuda de agentes penitenciários. Tudo isso vai ser, então, apurado. Os governos dos dois países estão atuando aí numa operação conjunta pra tentar investigar esse caso. A Polícia Nacional do Paraguai já emitiu alerta máximo, disse que convocou aí os melhores investigadores pra atuar nesse caso. E por aqui, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelo Twitter, também anunciou que está trabalhando em parceria com as forças estaduais pra impedir a entrada desses criminosos aqui no Brasil. E pra isso, pra essa investigação, destacou 200 homens. Então, a luta agora dos governos é pra justamente recapturar esses presos que são considerados altamente perigosos. Viu, Renata? Volto com você. Tá certo, Selma. Obrigada pelas suas informações. Legenda por Sônia Ruberti